Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães, hoje eu vou trazer para vocês aqui a churrasqueira considerada a melhor churrasqueira do mundo, é a Camada, existem algumas marcas e ela é vendida principalmente nos Estados Unidos, esse modelo que eu estou apresentando para vocês através dessa foto, ela custa em torno de 7 mil reais, o legal dessa churrasqueira é que ela pode ser utilizada de várias maneiras, pode ser utilizada para grelhar, pode ser utilizada para assar, pode ser para defumar, pode fazer bolo, pode fazer pizza, pode assar pão, então ela tem uma variedade de utilização. Bom, então para fazer a nossa churrasqueira caseira, eu vou estar utilizando esses vasos de barro que serve para fazer plantio de toro. Esse meu aqui, ele tem uma altura de 35 centímetros e um diâmetro da boca de 45 centímetros. O tamanho você pode fazer conforme a necessidade sua ou o tamanho dos vasos que você encontrar, não precisa ser exatamente dessas medidas. Para fazer a tampa, eu vou precisar também de um vaso desse tipo de bacia. Ele também tem a boca de 45 centímetros e uma altura de 15 centímetros. E vou precisar de um desse menor, que esse aqui é aquele vaso para orquídea. Esse meu aqui tem 25 centímetros por 12 centímetros. Essa peça aqui vai servir para colocar o carvão. carvão. Então você vai colocar o carvão aqui dentro e colocar dentro do vaso maior. E esse aqui vai servir para tampar a nossa churrasqueira. Além disso, você vai precisar da grelha para fazer o seu assado ou fazer o seu churrasco. E vou estar utilizando também um pé para colocar o vaso aqui dentro. No lugar do pé, se você quiser, você pode fazer uma estrutura com uma mesa e encaixar o vaso no meio dessa mesa. Então, para iniciar o projeto, eu vou fazer a furação em cima para a saída do ar e da fumaça e a furação embaixo para a entrada do ar para alimentar o carvão. E aí vou usar aquele vaso no meio da fumaça e a furação embaixo. E aí, vou fazer a fumaça ea água. E aí, eu vou fazer a fumaça e reta de fumaça. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para começar, vou colocar na parte de baixo pedregulho. Estas pedras vão servir para limitar que o calor do reservatório de carvão chegue direto ao vaso exterior. Agora vamos colocar o carvão. Vamos acender. Bom galera, eu vou tampar. Porque como vai ser a primeira vez que vai esquentar a churrasqueira, eu vou esquentar ela aos poucos por igual. E vou deixar a vazão aberta, tanto em cima quanto embaixo. Bom galera, depois de 20 minutos aquecendo, eu já vou colocar, preparar a grelha e colocar as carnes para poder fazer tipo um defumado. Então para fazer o defumado, eu coloquei a grelha e uma forma para colocar um pouco de água. Coloquei aqui um frango, um pedaço de pernil de porco e linguiça. Vou fazer tipo defumado. Então vou deixar aí por volta de 120 graus, por um período de aproximadamente 6 horas. Coloquei aqui um pedaço de pernil de porco e linguiça. Bom galera, já passaram-se 3 horas. Vamos dar uma olhada como está ficando. Está ficando muito bonito, a tonalidade também muito boa. Agora eu vou tirar a forma que estava com um pouco de água ali e vou deixar ele dar uma tostada melhor com o carvão. Agora que eu tirei o reservatório com a água de baixo, agora tem que deixar bem fechado tanto a entrada de ar embaixo quanto a saída de ar em cima. Controlar certinho, porque a gordura que for pingar lá no carvão, ele pode virar chama. Então você tem que controlar isso aí agora. Se fosse para assar carne contra filé, carne para churrasco, você poderia ter deixado tudo aberto e o fogo bem forte. Como nós assamos uma carne aqui que ela demora mais para cozinhar, por isso que eu fiz com a água e mantive ali uma temperatura de 130 graus. Bom galera, então passaram-se aí no total de 4 horas, 4 horas e uns 15 minutos, já está pronto. Vamos retirar aí do fogo. Vou cortar um pedaço para nós ver como ficou cozido por dentro. Eu fui mexer um pouco lá na carne porco, que está desmanchando até. E aí Vou cortar um pedaço para nós ver como perechando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos experimentar, então. Galera, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Tá super aprovado. Bom, galera, então eu gostaria de passar alguns detalhes aí que eu acabei não gravando. Primeiro, é com relação ao defumado. Eu usei aqui folha de goiabeira. Você pega as folhas da goiabeira e coloca lá na brasa e vai soltar uma fumaça que vai dar um sabor todo especial aí o seu defumado. Segundo detalhe é com relação ao barro, ao vaso de barro. Eu untei tanto do lado de fora quanto do lado de dentro com óleo de soja. Esse óleo vai permeabilizar e vai fazer com que o barro aguenta mais temperatura. Outra dica bastante legal também é com relação ao preparo para você fazer o seu defumado. Eu tenho um vídeo com bastante dica ensinando a fazer defumado. Lá eu ensino como preparar a carne e como você temperar. Então quem quiser estar aprendendo um pouco mais sobre defumado, o vídeo é bastante interessante. Então, galera, espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de churrasqueira. Obrigado e até a próxima. Espera aí, galera, não vai embora não. Eu resolvi fazer um pão assado no nosso forno de barro. Então aqui tem um terço de farinha de trigo, aproximadamente 350 gramas de farinha de trigo. Vou esperar fermentar e vamos levar ao forno. Bom, galera, passaram-se três horas já fermentando. Vou fazer um risco com o estilete. Dei uma coladinha no plástico, tinha focado por cima aqui, mas não tem importância. Vamos pôr para assar. Vou colocar dentro de duas formas, para o fogo não queimar embaixo. Bom, pessoal, já se passaram-se aí 35 minutos. Eu acho que o nosso pão já está bom. Vou retirar. Ficou bonito. Vamos abrir. Bom, galera, então vamos ver aí se o pão ficou bom. Ficou bem fofinho. Ficou bem fofinho. Ficou bem fofinho. Bom galera, vou experimentar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.